Pessoal, que beleza, né? Vejo que já tá funcionando aqui o A1, o A3, tá em operação, tudo beleza, conforme a gente já viu aqui as duas empresas aqui. Show de bola. Agora, pessoal, a partir de agora em diante, agora é o mais simples de tudo, tá? Agora é só cadastrar aqui e começar a vender, tá ok? Sem problema nenhum, porque pela experiência que eu vi do curso anterior, a dificuldade que o pessoal teve foi na configuração dos certificados digitais, tanto o A1 quanto o A3. Então, muita gente teve dificuldade, né? Até porque muitos acabam não assistindo as videoaulas muito detalhadamente e aí não tem aquela paciência devida, não pesquisa o suficiente e aí acaba tendo mais dificuldade. Mas passado isso aqui, agora, pessoal, o resto é barbado. Por quê? Por exemplo, nós temos tela principal aqui, faturamento. Pessoal, é muito intuitivo, pessoal. Por exemplo, ah, eu quero cadastrar um cliente. Puxa vida, tem uns menus aqui, ó. Ah, tá aqui. Cliente. Ah, como é que você cadastra? Ah, tenho aqui o novo registro, tá certo? Então, é muito intuitivo. Por exemplo, aqui eu já tenho aqui, ó, duas empresas cadastradas aqui só pra teste, né? Tem duas empresas aqui, você vai dar um novo aqui, razão social, não é fantasia, CNPJ, inscrição estadual, certo? Se é pessoa física, se é jurídica, vai botar os dados, cidade, e-mail, transportadora, tá certo? E assim por diante, tá ok? Claro, tem alguma informação que você não conhece, aí você vai ter que falar com o contador, você vai ter que pesquisar, tá certo? Certo, pessoal? Então, isso é uma coisa muito importante, você não sabe, você vai atrás aí até você achar. Ô, desculpa, eu não deixei aqui meu Skype ativo aqui. Bom, aí você vai ter que cadastro aqui, unidade de medida, tá certo? Então, aqui, para os produtos, nós temos aqui peça, caixa e tal, certo? Aqui eu tenho o código. Claro, se tem alguma coisa a mais aqui, sei lá, litro, você trabalha com litro, alguma coisa, Às vezes, você vai vir aqui e você vai estar cadastrando, tá certo? Então, sei lá, litro, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Aqui, esses botões aqui, pessoal, pelo amor de Deus, não preciso nem explicar para vocês, né? Deletar, imprimir, visualizar, pesquisar aqui, é barbado demais, né? Vamos fechar aqui, tipo aqui de doc, certo? Nós temos aqui a vista, cartão, boleto, crédito em conta, tá certo? Se tem mais algum outro ali, vai aqui e cadastra, a gente já tem aqui o default cadastrado. Produtos, então, aqui você vai estar cadastrando os teus produtos, tá ok? Então, eu tenho aqui dois cursos aqui cadastrados, aqui um produto genérico E aqui tem mais um produto aqui, curso de Java. Pessoal, isso aqui é muito simples, tá? De você estar cadastrando. É muito fácil, vem aqui dar um novo, certo? Fornecedor, se tiver um código externo, unidade, tá ok? Se tem garantia. Aqui, EAN, esses símbolos aqui, pessoal, esses símbolos aqui, você vai ter que verificar. Por exemplo, tem uma empresa X lá, que tem um determinado produto, você não vai ficar adivinhando qual que é o EAN. Você vai perguntar qual que é o EAN dessa empresa, qual que é o NCM dessa empresa, certo? Que nem o NCM aqui, conforme tabela IBPT de tributos. Aqui, esse aqui é o nosso EAN. Então, você vai ter que ir atrás para verificar o que significa, certo? Cada um desses aqui, a origem, CST, o percentagem, tudo, você vai ter que verificar com a empresa ou com o contador, tá, pessoal? Porque isso aqui varia muito aqui de produto para produto. O meu objetivo aqui não é ensinar nota fiscal eletrônica, é ensinar a implantar esse sistema aqui e usar esse sistema de nota fiscal eletrônica. Então, normalmente, até pelo curso passado, as pessoas já conhecem nota fiscal eletrônica, elas vão implantar, vão aqui, vão cadastrar e deu para a bola. Tá certo? Aqui só passando onde estão realmente as informações. Tá ok? Então, veja, por exemplo, aqui, esse curso de Java S1 aqui. Tem esse aqui, o código, CST e CMS. Esse COFINS aqui, 08. E assim por diante. Então, isso aqui são informações. Esse aqui é o preço, eu que coloquei. Tá certo? NCM é esse código aqui. Isso aqui, pessoal, são tudo informações que eu coloquei específico para este curso aqui. Poderia ser diferente também. Tá ok? Bom, vamos fechar aqui. Código fiscal em operação. Então, aqui temos, veja que aqui já tem bem mais itens, né? Aqui já tem muito mais. Isso aqui já está tudo pronto, já no banco de dados. Uma coisa que tu pode sempre estar fazendo, pessoal, é sempre vir aqui, ó. Vale a pena você vir aqui e conhecer aqui o banco de dados. Isso aqui, por exemplo, aqui, CFOP. CFOP, banco aqui, CFOP. Lá, botão direito, certo? É importante você também estar visualizando aqui, né? Aqui, ó, tá tudo aqui, bonitinho. Ó, beleza? Até por aqui, poderia cadastrar se você quisesse, mas não é o caso aqui para fazer isso. Vamos fechar aqui. Beleza? Ah, operação, estadual, interestadual, certo? Alguma observação, faturamento, sim ou não. Se quiser se cadastrar um novo, vem aqui e cadastra um novo. Tem os 133 aqui cadastrados. Tá, pessoal? Realmente muito simples, muito fácil. Isso aqui, aqui você pode estar pesquisando aqui também e tudo mais. Vai, pesquisa. Não localizar. Ah, aqui, aqui está por código. Aqui, vou botar por descrição. Certo, ó, localizou ele. Aqui é a entrada. E assim por diante. Pessoal, assim, é muito simples. Não tem praticamente o que falar aqui da parte de cadastros, né? Formas de pagamento, a vista ou a prazo, prazo inicial, entre parcelas. Então, você vai depender do que você vai estar fazendo. Basta você vir aqui e cadastrar. Alíquotas SMS é por UF. Aqui eu não tenho nada cadastrado. Se for o caso, pode estar cadastrando. Lista de cidades. Olha aqui, olha só. Todas as cidades aqui. Vamos pesquisar aqui por... Deixa eu ver, pesquisar por cidade. A minha cidade, carazinho. Certo? Vamos pesquisar aqui. Ué? Não tem o carazinho. Ah, está aqui, ó. Achou ele, carazinho. É, eu vi aqui agora que ele não mostrou aqui na lista. Isso aqui é um bugzinho que eu já vou ver aqui pra ser corrigido. Foi até bom isso aqui. Mas nada que afete, né, pessoal? Porque ele está aparecendo aqui. É só tu cadastra aqui e deu pra bola. Tá ok? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Tá. Cadastros. E aqui temos os bancos, né? Olha aqui, ó. Sem banco. A vista. Tá? Tá. Teria que fazer esses cadastros aqui também. Beleza, pessoal? Então, tudo você vai adequar aí conforme a tua realidade. Mas assim, pessoal, pelo amor de Deus, é muito intuitivo, né? Tá? Aqui tu cadastra os clientes. Você vai cadastrar os produtos. E depois tu começa a vender eles. Aqui a movimentação. Aqui a gente vai estar, vai estar, então, criando um produto pra venda. Então, próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um abraço e tchau. Tchau. Tchau.